Eu vou voltar pra rua então E seguir Seguir viagem Talvez eu possa voltar E tentar usar essa bolinha de neve Lá naquele Lá naquele portão Aqui ó galera Aqui tentar conseguir alguma coisa Vamos ver se eu consigo ver onde é que tá conectado Esses fios Eles estão conectados no andar de cima Ah galera Nossa velho descobri galera Olha só Descobrimos qual que abre a porta É o terceiro pelo que eu vi Ó o terceiro tá aqui Tá descobrimos galera É esse aqui que abre a porta Vamos lá então Nossa agora vai ter progresso Eu acho que Nossa Eu devia ter pego essa sacada antes Antes de ter gastado o item Vamos ver se eu consigo arremessar alguma coisa ali Que abra Ó eu vou jogar Eu vou jogar a bola de neve mesmo Espero que eu acerte Tá não consegui acertar Desperdicei a bola de neve Vamos jogar a pólvora Aí eu consegui galera Beleza conseguimos um novo caminho Será que eu vou conseguir coisa boa aqui? Olha lá tem um suprimento aqui Meu Deus tem muita lança de diamante E tem mais uma bola de neve Pra abrir local secreto Ó eu vou guardar aqui no local de craftar itens Só pra eu conseguir carregar mais Ae Vamos levar tudo Levar oito lanças Não sei qual que vai ser Se eu vou precisar de usar Se eu vou precisar usar tudo isso mesmo Mas se tá aí é pra usar né velho Preciso descobrir agora Como é que eu entro nessas casas Que tão trancadas Porque elas tem alavanca aqui galera Tem sistema Eu acho que é possível entrar Se eu atirar na porta Será que se eu atirar Ele arromba a porta? Provavelmente não Mas vamos só Só fazer o teste É Vai que ativava alguma coisa ali né Vamos já recarregar nossa arma Vamos seguir viagem Espero que não tenha prazo Se a nossa missão tiver prazo Pra chegar no lugar Aí ferrou Porque eu tô lento Ó aqui dá pra gente subir na cerca E pular na janela Se tiver alguma janela aberta Tá eu acho que não Não dá pra entrar em lugar nenhum Aqui na real Vamos só Tirar a dúvida Tá, tá fechado galera Não dá pra ir mesmo Vamos guardar essa lança ali No nosso No nosso checkpoint Aqui eu já vim né É Aqui vai lá pra cima Acho que a nossa única opção Agora é pra lá Tô ouvindo Tô ouvindo Pantera E ela já tá tentando Me pegar Nossa aqui tem muita carne Acho que eu não vou usar Toda essa carne galera Vamos tirar um pouco Acho que a carne é pra Recuperar a vida Vamos tirar essas E guardar a lança Aí eu tenho mais lança Ainda aqui Assim De loot Eu tô muito bem O problema é Saber o que fazer Com tudo isso Apareceu Mais um monte De tigre de novo Galera Nossa Vou tentar matar ele Eles com Uma arma Tá Um tá morto Não sei se vale a pena Gastar todas as armas Neles Todas as balas Matar todos eles Com arma Vamos Vamos atacar Alguns só galera Beleza Esse aqui Se eu conseguir matar Na flecha Melhor Porque a flecha Né A flecha Gasta menos No arco Se eu matar No arco Às vezes Nem gasta a flecha Eu não lembro Se eu tô com armadura Tô Tô com armadura Tá tranquilo O problema é que De armadura Eu não pulo Não consigo pular Essa cerca de ferro Opa Peraí Vamos atacar ele Meu Deus Eu tava sem armadura Cara Eu tava sem armadura E ele pulou Minha flecha Exatamente Ele pulou A flecha Já que eu joguei Meu Deus Segunda vez Que eu quase morro Nesse jogo Aqui não dá pra passar Ali tem muito Tigre junto Vamos dar uma Dar uma assustada Neles com arma Errei a bala Nesse galera Consegui matar Mais um Esse aqui a gente Mata no arco e flecha Vamos lá Vamos lá Meu Deus Essa cerca Tá atrapalhando Muito Acho que Essa cerca É proposital Pra atrapalhar Putz Esse tigre bateu muito Em mim Esse tigre Nossa Ele gastou muito Na minha armadura Não devia ter gastado Tanto Tanto armadura Com ele Tá Vamos atacar Mais um Vamos matar Um na Na arma Galera Tá Olha Esse aqui Ia me atacar Nas costas Cara Ligeiro Esse Assim Ia me matar Pelas costas Não sei se vale a pena Ficar pegando Experiência Eu acho que Não faz diferença Na real Vamos Carregar Nossa arma E tentar Matar Esse outro Aqui Tem muito Tigre Pelo menos Estamos progredindo No mapa Seja lá Pra onde Eu tenha Que ir Eu acho que Eu tô Seguindo No caminho Certo Tô pegando Experiência Mas Não acho Que tem Sistema De nível Nossa 50 Dano Ainda Tenho Bastante Bala Ó Tenho Quase 30 Munição Vou matar Esse último Nossa Galera Esse aqui Eu vacilei Nesse aqui Eu vacilei Cara Eu tomei Uma porrada Dele E a porrada Do tigre É muito forte Pra estragar Armadura É instantâneo Qual que Diferença Dessa carne A carne A carne Poder Separada Ela tem Outra Textura Bem Bizarra Talvez Porque Ela não Não Seja útil A gente Não Deva Usar Ela Alguma Coisa Assim Tá Nos livramos Dos tigres Pelo menos Por hoje Agora Eu não sei Pra onde Que eu tenho Que ir Tem uma Escada Aqui Mas antes Disso Tem caminho Ali na Frente Eu acho Não Ali Não tinha Nada Vamos ver Se tem Olha só Galera Esse aqui Tá com Cara De ter De ter Coisa Aqui embaixo Não Não vai Ter nada Mais um Checkpoint Espero que não Seja uma Armadilha Eu caio Aqui Morra Tá Aqui é Local Seguro Tem até Uma Neve Aqui Não tem Como Coletar Essa Neve Pra Fazer Um Item Beleza Galera Chegamos Num Próximo Checkpoint Aqui No Mapa Pra Continuar Nossa Progressão Na História Ainda Não Tive Mais Mensagem Do Pessoal Que Veio Com Provavelmente Só Vão Falar Com Quando Eu Chegar No Local De Resgate E Não Tive Mais Nenhuma Informação Uma Placa Uma Carta Alguma Qualquer Coisa Que Possa Me Dizer O Que Tá Acontecendo Vamos Vamos lá Então Continuar Em Busca Do Nosso Resgate A Continuação Da Nossa Aventura Pós Apocalíptica No Próximo Episódio Al Próximo